E hoje é o centésimo dia de governo para os prefeitos da região. Na edição da Hora do Almoço do SBT Interior, nós entrevistamos os representantes das três maiores cidades do oeste e do noroeste paulista. O prefeito de Arassatuba de Lador Borges garantiu que o processo de licitação para a escolha de uma nova empresa para o transporte coletivo da cidade será aberto ainda este ano, colocando fim a uma série de contratos emergenciais com a atual empresa que está operando há mais de quatro décadas. Tinha que aprovar o plano de mobilidade e ao mesmo tempo aprovar uma licitação. Não tem tempo hábil, por isso fomos obrigados a fazer aí um emergencial de 180 dias, até 180 dias, mas está terminando o edital para fazer a licitação. A gente consegue falar mais ou menos quando deve ser essa licitação? Eu acredito que nos próximos 90, 120 dias. Em presidente prudente, Nelson Bugalho falou sobre a destinação do lixo e do avanço dos estudos para a instalação de um aterro sanitário na cidade. Nós precisamos de um aterro, seja ele público, seja ele privado. Pode ser em qualquer lugar, desde que seja ambientalmente adequado, desde que seja aprovado pelo órgão ambiental competente, que não é o município, é o estado através da CETESB e outros órgãos. Inclusive, na semana passada, eu recebi aqui uma comitiva chinesa, em que um dos interesses deles, inclusive, também é tratar de resíduos sólidos, mas gerando energia do lixo. E a gente tem um prazo de 17 meses a contar de janeiro deste ano. Então, nos sobram ainda algo em torno de 14, 13 meses para continuar dispondo dos resíduos lá no vazadouro municipal. Já determinei, há uns dois meses atrás, que a Secretaria do Meio Ambiente e a Prudenco, com o apoio da Secretaria de Planejamento, identificassem uma área para um aterro do município para fazer estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental. Ainda não me foi apresentado um resultado, porque isso é um pouco demorado, até identificar uma área. Em São José do Rio Preto, a questão da saúde pública foi destaque. Edinho Araújo respondeu aos questionamentos sobre o futuro envolvendo o Hospital IELAR. Existe um tópico que diz o seguinte, a instituição conveniada não poderá ter contas rejeitadas junto ao Tribunal de Contas da União. E o IELAR, para a minha tristeza, lamentavelmente, teve as suas contas de 2010 e 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. E o IELAR interrompeu o serviço do hospital, foi o IELAR que interrompeu, não foi a Prefeitura, e os serviços que são prestados também na educação e na assistência social. E isto me obriga, muitas vezes, a ir à Justiça para exigir a prestação de serviço e o cumprimento dos contratos vigentes. E a Justiça para exigir a prestação de serviço e o cumprimento dos contratos vigentes. Obrigado.